É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexe o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexe o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Autenticamente falando, copia aí pô, copia aí pô, nós tá tipo com, tipo o Vavazinho E aí fiote, e aí fiote É o plato envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam, vem com o bumbum, tam-tam, vai mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam, vai mexe o bumbum, tam-tam, vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum, com o bumbum Autenticamente falando, copia aí pô, nós tá tipo com, tipo o Vavazinho Já é fiote 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 Obrigado.